Os cidadãos residentes em Cabinda e que estiverem retidos na capital do país por causa do estado de emergência, entre 27 de março a 10 de abril, começaram a regressar sábado em voos excepcionais da transportadora aérea angolana TAG. Na operação, reservada para sábado e domingo, estão envolvidas duas aeronaves do tipo Boeing 737-700, tendo o primeiro dos três voos para cada dia partido com 107 passageiros a bordo, priorizando as pessoas que estiverem em quarentena institucional. São viagens especiais, com uma excepção contemplada pelo decreto presidencial sobre a prorrogação do estado de emergência nacional, com vista a facilitar o regresso de cidadãos sortidos em Luanda desde o mês de março. Assim, o segundo e terceiro voos devem acontecer ainda este sábado, 11 de abril, devendo a operação prosseguir no domingo, contemplando cerca de mil cidadãos.